Começando a apresentação aqui, pessoal, dos caprindos, retrodutores, né, da raça Boé. Estamos aqui na Expo Macruré 2022, com mais de 15 mil reais em prêmios. E aqui nós estamos mostrando a competição, na verdade, né, os animais estão em pista, serão avaliados por um juiz especializado. E determinando o vencedor. Os animais são separados por categorias. Quero aproveitar o espaço aqui para parabenizar o prefeito Berg pelo evento. É um evento aqui que engrandece bastante a caprinovinocultura regional, na verdade. Vamos agora para o anúncio. O resultado do julgamento da quarta categoria, animais de sete, oito meses da raça Boé. Do campeonato Caprito Futuro e do grande campeonato Júnior da raça Boé na Expo Macruré de 2022. O campeão é o animal 21-029, o tendente Soares Oliveira, pode conduzir a placa. E o reservado, o campeão, o animal subtenente Soares Oliveira, 21-031. As considerações vão jogar. Bem, início do julgamento macho da raça Boé. Como eu falei, aqui na raça Antinês, macho é realmente o mais difícil de fazer do que fêmea. Então, o trabalho de seleção mais consistente. E temos aqui dois machos que nos agradam. Macho, na minha direita reservada, gostaria que tivesse mais carcaça. O animal está bem enquadrado no racial, mas ainda assim é superado pelo campeão. Na masculinidade, na conversidade de chanfro. E um animal que precisa de mais sustento, mais masculinidade doce e mais ossatura. E temos isso bem apresentado no local campeão. A largura de serneira, a largura de garufa, a largura de alemão sulumbá. É excepcional o comprimento de Perinho. E todas essas medidas vão ser traduzidas em uma melhor produção de carne, de cortes. Então, parabéns ao campeão, ao reservado. O resultado do jogamento é do campeonato. O campeão é o MGL 21.015. Então, vamos dizer a placa. As considerações serão feitas no primeiro campeão. O sabor do bode aqui é diferente. É a alimentação. Aqui é o Wawa. É a mesma, a Bacadinha é praticamente a mesma. Falei no botão. Eu peguei esses dois pôs, um bolo. Expo Macururé 2022. Os julgamentos aqui dos caprinos da raça boé. Ajeitar os homens, até terminar o ano que vem. Sem peso. Ano que vem. Obrigado. O que eu gostei mais foi o do meio. Será? Acho que o do meio ganha. O que eu gostei? O que eu gostei? O que eu gostei? A que eu gostei? Vamos dar a hora para o resultado do jogamento no grande campeonato. A marcação da raça dos machos da raça do E, o grande campeão está com apresentada 212009 para conduzir a placa e o reservado está com apresentada 212001. A 16. Considerações do Jura. Não falei velho? Grande Campeonata, repete o resultado da Capitão do Jura. para ajudar o jogado a visualizar a melhor qualidade do lado, então recomendamos aos tratadores e expositores que façam esse avançado, esse anual em casa, para poder ajudar o próprio animal aqui na hora da apresentação. No caso aqui, como falamos, o campeão, já comentamos no campeonato anterior, superior no quesito racial, superior na ossatura, superior na profundidade e arqueamento das costelas e no comprimento da musculatura em perigo e na musculatura entre coxas. São similares na parte reprodutiva e o reservado é ligeiramente superior na questão da inclinação e largura do garupa. Mas dois bons animais, parabéns ao campeão reservado e amanhã, pela manhã, iniciaremos com a raça White Dorpe, na sequência Dorpe e finalizando com o jogamento dos animais sem registro, que é o jogamento aqui voltado principalmente aos produtores locais. Então, aí seguimos por agora, uma palavra a todos e até amanhã. Boa! 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 Boa!